O momento do Rogério, como é que você vê? A postura, fica à vontade para falar sobre isso? Claro, sempre. Todo treinador passa um momento delicado no clube, né? Eu acho que o Rogério, ele tem que avaliar muito as entrevistas dele. Eu acho que as entrevistas do Rogério, quando o time ganha e quando o time perde, são duas coisas completamente diferentes. E isso eu falo por observação, por ser mentor de treinadores e falar com eles sobre a entrevista. Na entrevista você passa muita coisa de quem você é e o que você pensa. E nessas entrevistas há um descompasso quando ganha e quando perde. Então, quando você não equilibra isso, você acaba causando um pouquinho de mal-estar. Eu acho que esse é o grande problema do Rogério. Se ele, no jogo passado, que nós até comentamos ontem, né? Tivemos 21 finalizações. Maravilha. Mas teve um determinado momento em que o Nenê pôde jogar livre no meio-campo. Isso não foi observado. Isso é uma coisa que a gente traz e diz assim, olha, eu acho que hoje, pela minha substituição, pela colocação que não deu certo, abrir o meio-campo ali, não é vergonha nenhuma alguém dizer que pensou uma coisa e não deu certo. Deu errado, acontece isso. Agora, quando a gente não assume isso, fica um mal-estar. E aí o jogador fica olhando e diz assim, peraí, o homem nunca erra? O homem é o treinador, né, na linguagem do jogador. O homem nunca erra? Então, eu acho que a hora que ele encaixar isso, alivia um pouco. Enquanto você traz para a entrevista coletiva o nome de jogadores, você está transferindo para os jogadores. Ele falou 30 vezes o nome do Pedro na entrevista coletiva. Será que houve aquele problema e o negócio ainda não está bem resolvido? Sei lá. Eu achei a partir daquele... Eles perderam, eles fizeram isso, criaram isso e não fizeram. O Pedro tentou, o Pedro fez isso. O Pedro não conseguiu fazer, o Pedro não... Aí, eu acho que, sei lá, está expõe e mostra aquilo que você falou. Você pegar a entrevista do Roger. Em algum momento ele cita jogador, ele fala, nossa equipe, o nosso time, nós, nós. Aí você pega a entrevista do próprio Chamusca, que aí você vê o Chamusca dizendo, sempre joga para o passado. Perder, não, o passado do Botafogo, os jogadores, o time vem e não sei o quê. Ele joga sempre para o lado do passado, né? Sempre para o lado do passado. Já o Marcelo Cabo, você vê a entrevista do Marcelo Cabo, ele não está conseguindo resolver, mas ele aponta sempre os defeitos do time. Eu gosto da entrevista do Marcelo. Olha, o time está errando aqui, o time está errando ali, o time está errando aqui. Mas ele nunca joga para um. Joga para um, ele joga para o coletivo, que ele tem que consertar isso, eu tenho que consertar aquilo, eu tenho que consertar. Ele está falando e não está conseguindo consertar onde é que ele está apontando os erros. É tempo que precisa? Talvez seja. Talvez seja. Mas eu gosto das entrevistas dele, porque ele não joga na conta de ninguém. É isso que eu estava querendo dizer. Quando você joga na conta de alguém, eu não gosto. Eu acho isso muito ruim. Imagina no meio do jogador, né? Ele vai lá para cornetar, né? Para cornetar.